A gente já discutiu tudo isso, já classificou o nosso paciente e agora é hora de entender um pouco do manejo, que seria a parte mais prática e mais aplicável da nossa aula. Então, primeiro de tudo é quando encaminhar esse paciente para uma referência, para a unidade de tratamento de queimados. Então, esse quadro foi retirado do Nelgan, ele tem 14 tópicos e também isso aí a gente encontra em várias referências, tá? Eu não vou ler tudo para vocês, mas a gente consegue transferir isso para um subgrupo, tá? A gente consegue simplificar quais seriam as indicações de transferir esse paciente por alguns subgrupos. Então, de acordo com a extensão, quando é que a gente transfere esse paciente? Quando ele tem um acometimento de mais que 10% da superfície corporal queimada, de uma espessura parcial superficial ou qualquer acometimento de uma espessura parcial profunda, já é um indicativo de avaliação especializada em uma unidade de queimados. Então, pacientes que têm lesões consideradas graves, então quais são as lesões graves? A gente já discutiu anteriormente, lesões inalatórias, né? Lesões circunferenciais em pescoço, tórax ou outras áreas, lesões em áreas nobres, mão, pés, face, axilas, perínio, são lesões graves, tá? Queimaduras atípicas, então eu posso falar como atípicas, elétricas, químicas, lesões por frio, a gente tem que transferir esse paciente para avaliação especializada. Paciente que tem traumas associados, ou seja, não foi só uma queimadura, tá? Foi uma queimadura com um trauma, um politrauma associado, ou paciente com mórbidos, com doenças associadas, seja uma doença de base, que coloque esse paciente como um paciente com um nível de gravidade maior, ou lesões relacionadas à queimadura em si, tá? Grupos especiais de pacientes, coloquei como grupos especiais, pacientes idosos, crianças, essas que são os extremos de idade, né? Pacientes que necessitem de uma reabilitação mais elaborada, pacientes psiquiátricos, então se houve algum mecanismo relacionado a um paciente psiquiátrico em surto, eu não posso liberar, eu tenho que encaminhar esse paciente para referência, né? Quando você tem dúvida em relação ao tratamento, ou em relação à condição desse caso, então você deve mandar para uma unidade especializada, ou na suspeita de qualquer queimadura não acidental. Bom, e o que seriam queimaduras não acidentais? Seriam queimaduras que foram provocadas, né? De forma proposital, então nós também temos um quadro que indica para a gente uma possível lesão que foi uma lesão não acidental, tá? Traduzindo isso, ou tentando enxugar isso para que a gente entenda o principal desse tópico, quando é que a gente vai suspeitar que o paciente foi submetido a uma lesão, né? Não acidental, uma lesão induzida, tá? Quando esse paciente demora a procurar ajuda, então o paciente chegou com a lesão que aconteceu há 3, 4 dias e que o paciente vem sofrendo com isso, não procurou ajuda, é um indicativo de que essa lesão pode ter sido não acidental. Quando esse paciente, ele tem uma história pregressa de um abuso familiar, de violência, ou ele apresenta sinais, então a criança que junto com a queimadura, ele apresenta outros indícios de maus tratos. A gente tem que estar atento para lesões não acidentais. Quando a história do acidente não é compatível com as lesões que o paciente apresenta, por exemplo, uma criança que tem uma lesão no membro por uma submersão em líquido quente, mas a mãe fala que isso aí que ele foi brincar no fogão, então o paciente não apresenta nenhuma outra lesão no corpo por um derramamento de, por exemplo, uma água quente no fogão, tá? Mas apresenta um membro com uma queimadura que é um indicativo de submersão completa proposital. Então, a história não é compatível com as lesões que esse paciente apresenta. Quando esse paciente apresenta alguns graus de padrão de queimaduras que chamam a atenção da gente, como luva e meia, ou seja, acomete as mãos e os pés em regiões específicas, tá? Enfim, tem um padrão muito singular de uma coisa que não parece ser acidental. Quando a gente tem uma linha de imersão, então vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando há uma imersão no segmento corporal bem definida, né? Quando há uma preservação de dobras ou ausência de respingos. Então, o paciente tentou se proteger de alguma forma e nas regiões de dobra, né? Pela posição do paciente, não houve queimadura nessa região ou respingo. Então, o paciente derramou, assim, quando o paciente derrama, por exemplo, uma criança derrama um líquido quente no fogão, tem respingo em outras regiões do corpo. Então, quando isso não acontece, não é compatível com a lesão que foi acidental, tá? Quando a gente tem o sinal da rosquinha, que é característico de crianças que foram colocadas sentadas no líquido, né? Então, fica uma lesão superficial. Ou quando há algum indício de lesões que são simétricas ou sinais de contenção nesse paciente, tá? Além disso, lesões que são na palma das mãos, planta dos pés, genitálios, períneo, são indicativos de lesões potencialmente não acidentais, porque são locais incomuns, tá? Porque geralmente estão protegidos, tá? Ou indicam maus tratos. Então, para exemplificar para vocês, aqui a gente tem uma lesão que sugere uma linha de imersão, ou seja, dessa região para baixo, toda a mão da criança foi acometida, como se houvesse uma imersão proposital da mão no líquido, tá? Aqui eu mostrei para vocês o sinal da rosquinha. Então, quando o paciente, quando a criança é colocada propositalmente no líquido quente, fica esse halo em forma de rosquinha na região do tórax e das coxas, certo? Na figura B a gente já observa a preservação na região que não está laranja, a preservação de áreas de não queimadura em zonas de dobra, e aqui uma lesão pouco comum, né? Que sugere algum material como um ferro ou outro tipo de lesão que foi propositalmente realizada, como aqui a gente observa uma lesão que tem o formato, por exemplo, de um ferro ou de algum outro material que foi utilizado para um maltrato. Bom, como é que a gente vai manejar, como é que a gente vai colocar em prática o manejo clínico desse paciente? Então, a gente vai dividir em o pequeno queimado, que é o paciente que a gente vai atender na porta, né? Na unidade de pronto atendimento, que é a porta, e vai precisar conduzir esse paciente, conversar com a família e saber quando referenciar ou não. E o grande queimado, que é um paciente que vai chegar com um grau de lesão maior nós vamos precisar fazer algum manejo clínico na emergência, transferir, e eu vou discutir com vocês também o que é que é feito inicialmente na nossa referência, tá? Então, primeiro, o paciente pequeno queimado, que apresenta lesões que a gente discutiu anteriormente, lesões menores, mais superficiais, com menos acometimento de espessura profunda. Então, como é que a gente vai conduzir esse paciente pequeno queimado? Primeiro de tudo, cuidar dos locais iniciais. Então, atendemos um paciente que chegou na emergência, vítima de queimadura. O primeiro passo é avaliar o que esse paciente tem de adorno. Então, retirar adorno, retirar roupas, tá? Aqui são exemplos bem cotidianos de pacientes que sofrem queimaduras, então, por exemplo, com anel, com pulseira, isso tem que ser retirado imediatamente, porque esse edema, ele progride ao longo do tempo e pode ser ainda mais difícil retirar isso depois ou isso aí ter repercussões para esse paciente. Então, retirar todo o tipo de adorno, brinco, anel, pulseira, tá? Lavar o local da região com água corrente. Então, o primeiro passo é, chega um paciente queimado, retira adorno, lava o local com água corrente, se você tiver água morna, melhor, tá? E depois cobrir essa região com um pano limpo e úmido, tá? Até realizar o curativo, tá? Segundo passo, a gente vai promover para esse paciente um conforto, então, controlar a dor e controlar o prurido do paciente, queimadura resulta em prurido também. Então, se esse paciente tolerar a analgesia oral, ótimo, a gente vai prescrever uma analgesia oral para casa. Caso esse paciente, ele esteja com muita dor, então, na emergência, a gente vai pensar em fazer uma analgesia venosa, sim, para esse paciente. Então, paciente jovem, pensa sempre, analgésico comum, anti-inflamatório. Se o paciente for idoso, tiver uma dor mais importante, aí a opção da gente vai fazer algum tipo de, é fazer algum tipo de opióide, tá bom? E o anti-histamínico oral para o controle do prurido, certo? Por fim, o curativo desse paciente. Então, a gente vai fazer a limpeza local com o antisséptico que a gente tem disponível em toda a unidade de saúde, que é a cloroastirante germântica, é barata, que é acessível, e hoje em dia a gente tem a possibilidade de usar o PHMB. Vou discutir isso com vocês um pouco mais para frente, tá? E aí, o paciente tem bolha. O que é que eu faço? O ideal é que a gente rompa a bolha, tá? Sob técnica séptica. Então, então aqui é um vídeo ilustrativo mostrando para a gente como é que a gente faria quando esse paciente chega na emergência com bolha. Então, o ideal é que a gente rompa essa bolha, certo? Que a gente fure. Então, sob técnica séptica, o antisséptico mais utilizado é a cloroastirina de germântico para limpeza. Então, aí com a lâmina de bisturi ou com uma agulha com bisel, a gente pode furar essa bolha, tá? E fazer o curativo nesse paciente, tá bom? Então, aí para vocês ele mostrou como é que seria furar essa bolha com a lâmina de bisturi, mas eu também posso utilizar uma agulha, tá? E utilizar o bisel da agulha para furar essa bolha, tá bom? Então, essa bolha pode ser mantida no local, ela vai destacar depois, então ela funcionaria como uma espécie de mais um curativo, protegendo a região, mas ela também pode ser removida, dependendo da extensão, e a gente faria o curativo. Bom, você atendeu esse paciente, você manuseou os adornos, fez uma lavagem local, você medicou esse paciente para dor e prurido, e removeu as bolhas caso necessário. Agora é a hora de fazer o curativo desse paciente. Então, nos pacientes pequenos queimados, a gente vai ter queimaduras superficiais e queimaduras de espessura parcial, tá? Como é que você vai orientar esse paciente a realizar os curativos? Caso o paciente tenha uma queimadura superficial, que é um exemplo mais comum, é um paciente que sofreu insolação, ou queimaduras muito superficiais, o objetivo aqui, na verdade, é hidratar a região, tá? Como é que você vai hidratar? Uma série de possibilidades de hidratantes, que vão desde hidratante comum, né, do dia a dia sem cheiro, óleo mineral, vaselina, manteiga de cacau, qualquer hidratante com aloe vera para dar um frescor, tá? Pumadas que tenham bacitracina atópico, ou até o Bepantol derma. Então, queimaduras superficiais, você vai medicar o paciente, tá? Vai prescrever uma analgesia e vai liberar para casa com qualquer hidratante local, certo? Caso você tenha um paciente com queimadura de espessura parcial, você vai ter que fazer algum curativo e aí com alguma substância que tenha um potencial bacteriostático maior. Então, o exemplo mais comum é a sulfadiazina de prata, tá? Para que você promova o potencial bacteriostático até que essa ferida, ela cicatrise e você passe para um status, quando a ferida está epitelizada, que você possa instituir algum hidratante comum. Então, o mais utilizado é a sulfadiazina de prata, certo? Ela é barata, ela é acessível. Não é a melhor, a melhor é qualquer curativo com a base de prata de longa permanência, mas são curativos caros, pouco acessíveis. Então, qualquer queimadura de espessura parcial, a gente vai utilizar a sulfadiazina de prata nos curativos e quando essa ferida, ela epitelizar, nós vamos passar para qualquer hidratante comum também, certo? Então, esse aí seria o manejo do paciente pequeno queimado, tá? Lembra sempre que qualquer paciente que tenha um grau de queimadura mais importante, um acometimento de espessura parcial, a gente tem que lembrar do status vacinal antitetânico. Então, checar o status vacinal desse paciente e orientar esse paciente ao reforço ou à vacinação, caso ele tenha o status vacinal incompleto. Bom, a gente falou um pouquinho da sulfadiazina e dos curativos de prata de liberação rápida. Então, a sulfadiazina de prata 1% é uma medicação de baixo custo, tá? De fácil acesso, a gente compra em qualquer farmácia, ela é uma medicação barata e tem uma boa atividade bacteriostática. Quais são os pontos negativos desse tipo de medicação? Bom, ele libera um exudato no curativo amarelo que, na verdade, ele libera uma exudação na ferida que simula o exudato por lento. Então, confunde a gente em relação à possibilidade de infecção ou não dessa ferida, tá? Ela retarda um pouco a epitelização, alguns pacientes são alérgicos à sulfadiazina de prata, então a gente não pode utilizar. A gente precisa de mais trocas de curativo, ele deixa a ferida mais exudativa, tá? Ele tem uma curta duração de ação, então, pelo menos, o que seria o ideal é que pelo menos duas trocas diárias e em grandes áreas ele tem um potencial de absorção sistêmica que pode trazer uma toxicidade. Os outros curativos, curativos de prata de liberação rápida, então a gente tem aqui o Aquacel, o Baiatam, o Mepilex, são curativos numa espécie de esponja, como vocês podem ver aqui, sob formulação de prata, que são curativos melhores, no sentido de promover a liberação mais lenta da prata, ter uma atividade bacteriostática boa, tá? Os pacientes precisam de menos trocas de curativos, mas são curativos que têm um custo elevadíssimo e têm um difícil acesso. Então, assim, para um paciente que a gente vai vai tratar na porta, tá bom? Vai instituir o tratamento de um grande queimado no sistema de saúde, por exemplo, são curativos que são mais custosos e mais difíceis de a gente conseguir. Bom, vamos falar sobre a prescrição desse paciente pequeno queimado, tá bom? Então, como é que a gente prescreveria esse paciente para casa? Primeiro de tudo, orientações desse paciente com o curativo, tá? Sulfodiazina de prata 1%, creme dermatológico, a gente vai pedir que ele aplique pelo menos duas vezes ao dia, tá? Depois da limpeza local e envolver essa região com gases secas, com algodão, com compressa, da forma que for melhor, certo? Então, a gente vai acompanhar caso esse paciente tenha essa ferida de acometimento de espessura parcial e depois que houver a hipotelização, aí a gente só precisa trocar por algum emoliente tópico para manter hidratada essa ferida, certo? Curativo. Então, vamos partir para a analgesia. Como é que a gente vai prescrever esse paciente, tá? Analgésico comum, dipirona ou paracetamol, tá bom? Eu gosto bastante da dipirona, acho que paracetamol tem um... Enfim, tem um efeito analgésico menor, mas pacientes alergam a dipirona, a gente vai ter que prescrever o paracetamol. Então, como é que a gente pode fazer? Um comprimido de dipirona ou paracetamol via oral de 6 em 6 horas durante 5 dias, tá? Ele pode esticar isso aí, então, enfim, os efeitos adversos são menores, são mínimos dessas medicações e aí a primeira medicação que a gente vai pensar. O paciente pode tomar até 2 gramas de dipirona de 6 em 6, mas geralmente 1 grama de dipirona de 6 em 6. Pacientes jovens, a gente pode associar um anti-inflamatório, um nansferoidal. Então, 2 anti-inflamatórios são baratos, acessíveis, que a gente pode usar no dia a dia. Então, a caixa de onimesulida ou de um cetoprofeno custa em torno de 10 reais, tá? São 2 medicações que a gente pode usar. Então, um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias, tá? E aí lembra que essa medicação não vale a pena a gente esticar tanto, né? A gente prolongar tanto o uso, manter realmente por 5 dias, né? Depois, pode orientar se o paciente for esclarecido a um uso mais esporádico, mas caso ele precise de uma medicação de uma analgesia por mais 5 dias, aí a gente manteria a dipirona e pensaria em associar um opioide, por exemplo, tá? Uma opção bacana, mas que é um pouco mais cara é o Cetorolacotrometamol de 10mg sublingual, que é o Toragesic, tá? Essa medicação a gente faz de 12 em 12, de 8 em 8, tá? Pode fazer até de 6 em 6, mas tentar manter de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. É uma opção bacana, a medicação é um pouco mais cara, então a caixa com 20 comprimidos ela custa em torno de 50 reais, não é tão acessível a paciente com menores condições financeiras. Então, dipirona, tá? E associar algum anti-inflamatório. Se o paciente puder comprar o Toragesic, bacana, porque é uma medicação que é potente, rápida absorção, sublingual, muito boa. Caso não, imezolidocetoprofeno também vai ter uma boa ação. E nos pacientes idosos? Nesses pacientes, a gente vai esquecer o anti-inflamatório. Vamos passar direto, né? Caso esse paciente precise de uma analgesia maior para o paracetamol com codeína. Tem alguns tipos de formulações, o mais comum é o PACO, certo? A formulação é de 500mg barra 30mg paracetamol mais codeína. É uma medicação que a gente vai utilizar de 6 em 6 horas, mas pode fazer até de 4 em 4 horas. É uma opção tanto para pacientes que vão precisar de analgesia potente ou de uma analgesia maior por mais 5 dias, quanto para pacientes idosos. Lembrar sempre nos idosos que opióide é a medicação que causa constipação. Então, sempre ficar atento para ir desmamando a medicação assim que necessário, tá? Falamos de curativo, falamos de analgesia e agora controle do prurídeo. Então, muitos pacientes vão ter uma sensação de prurídeo que precisa ser tratada. O que a gente pode fazer para isso? Bom, uma medicação bem... bastante utilizada aqui, é barata, é a desclofenir amina, que é o polar amine, tá? Ele pode ser utilizado tanto na formulação de xarope, que é 2mg por 5ml, quanto comprimido, que é 2mg por comprimido, certo? Então, a prescrição é de 8 em 8 horas, tá? Geralmente, durante 3 a 5 dias, já vai resolver esse status de prurídeo. Se for xarope, 5ml, que equivale a 2mg de 8 em 8 horas. Se for comprimido, um comprimido de 8 em 8. Qual é a opção? Ah, o polar amine. O polar amine é um antitamínico de primeira geração, causa sono, então temos outras opções hoje em dia. Ele é bem acessível, você encontra até no posto de saúde. Mas, uma opção bacana é a loratadina, tá? Que é a desloratadina. Ela é um comprimido de 10mg tomada uma vez por dia. Tem um preço bem acessível, também a caixa de desloratadina, que é a medicação genérica em torno de 10 reais, certo? Com 10 comprimidos e a tomada única diária. Então, o medicamento aqui é barato, tá? Não tem tantos efeitos adversos e traz um conforto para o paciente, tá? Caso o paciente tenha condições, a gente pode passar a fenoxifenadina de 60, que é o Alegra. A medicação também é boa, com poucos efeitos adversos e tomada única. Então, isso aqui é a opção para o paciente que pode comprar uma medicação um pouco mais cara. Bom, o que a gente não faz nesse paciente pequeno queimado? A gente discutiu tudo que a gente vai fazer. E aí, duas coisas a gente não vai fazer para esse paciente nunca. Primeira, corticoide. Nem pensar, tá bom? Ah, o paciente está muito inflamado. Tá, mas o corticoide vai piorar o estado imunológico. Não vamos fazer corticoide para esse paciente. E o segundo ponto é antibiótico sistêmico. Não há necessidade de começar a antibioterapia a menos que a gente tenha uma infecção estabelecida. E no caso do pequeno queimado, isso aí é pouco comum, tá bom? Então, nada de passar antibiótico profilático nem corticoide para esse paciente.